Hum... Antigo escritório de advocacia A gente sabe muito bem de quem era Né? Aqui? Sim, o antigo escritório de lei Greenwood Tem... Governador que gerencia esse lugar, então Eu que tenho a chave Vamos abrir Hoje é toda merda Que o Greenwood fez Óbvio que esse lugar ia tá De posse Do governo Vamos? Vamos Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e vamos ver o meu episódio Trails of Ghost Shield 3 E por mais que Emma tenha ficado uma bruxa muito poderosa Ela não dá conta de Pesquisar aí Na área inteira de Crossbell Por pontos altíssimos de mana Que conseguem assim descobrir o paradeiro Onde estão Os dois enforcers Provavelmente o próximo experimento Então pra isso a gente vai precisar Da ajuda da Teal E não pode sair de onde ela tá Então ela vai mandar a gente pro Geofront Então vamos ter que ir Nesse lugar Tortuoso Labiríntico Pra conseguir Os dados necessários E o alto range de busca Pra conseguir achar Os Ouroboros Mas antes de uma nada vamos ao nosso pequeno tapadrão Pega um aí de um petisco Chama os amigos e bora se divertir mais vezes Deixa que eles dêem aqui a casa de coração Se não for seguir já pra ver se inscreve Bora lá Limpinho Sem nada Nada, 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 nada Já é um tudo O lugar tá vazio Uma vez era usado por um advogado internacional Que operava em Crossbell Ah, me lembro de ouvir algo sobre isso Bem Dizem que ele foi um dos culpados por trás do plano de Crossbell Hum Mas ele não tava afiliado com os Ouroboros Hum Mas ele tinha algo a ver com a... Azure Tree Sério? O quê? Eu não sei muito sobre isso Mas... É... Não parece que seja uma pessoa assim por trás da... Das cenas Bem Ele era apenas um civil Sem nada político Nem militar Nem nenhum poder sobrenatural Mas ele tinha conhecimento e conexões Que ele usou Hum Bem Ele era muito bem conhecido como filantropista também E... Representava os melhores endereços das pessoas Bem De qualquer maneira Ele tá... Preso agora Junto com o antigo presidente Hum Entendi É... Tem um... Tem muitos sentimentos fortes sobre o... O que aconteceu da independência de Crossbell, né? Uhum Agora precisamos achar uma maneira de chegar até o subsolo Deve ter uma entrada em algum lugar aqui Hum Vamos olhar, né? Uhum O jogo mesmo já fala pra gente Vai por ali E é isso Entrada pro setor B Área S2 Ou seja O presidente preparou Uma rota de emergência de fuga Para o advogado Hum... É... Isso parece ser muito fácil É... Esse lugar foi abandonado já há algum tempo Então é melhor a gente tomar com muito cuidado Uhum... Vamos lá descer Geofront setor B Área S2 Uhum... 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 Diferente do setor que a gente estava ontem Nossa... É muito louco pensar que tem tantos assim Hum... Ainda tem restos assim... Remanescentes Da antiga alquimia Hum... De Crosbell aos magos antigos de Rebonha Das eras sombrias Olá... É a Reen? É a Reen? Uhum... Bem... Nós estamos juntos no Jalfront agora Na área S2 Onde é que a gente tem que ir? Tem um lugar um pouco mais para baixo que você vai conseguir encontrar o seu detector de poder espiritual de longo alcance É a junção que conecta os setores A e B Procure um terminal lá Nós vamos ter as coisas prontinhas quando vocês chegarem lá Tem... Nós vamos ter as coisas prontinhas quando vocês chegarem lá Terminar uma junção Entendi Beleza Nós vamos contactar você com uma vez que chegar Obrigado Por favor, fique seguro Minha salva Ok Hum... Pera Reen... Antes disso... Eu ouvi da Fi sobre o seu poder Então por favor, me prometa que não vai usar não importa o que aconteça, tá? Mas não podemos deixar você assim, ser tão imprudente Por conta própria Bem... Nós todos estamos treinando já há algum tempo, né? Então... Não pense duas vezes Antes de confiar em nós Nós somos mais capazes agora do que com o analismo estudante Uhum... Bem... Muito obrigado Isso significa muito Hum... Mas eu acho que a hora vai chegar Quando tiver que usar esse poder Se eu me segurar Algo pode acabar Alguém pode acabar se machucando de novo Hum... Hum... Nossa, sério Beleza, ok Bem... Se acontecer alguma coisa Eu vou ajudar Hum... Ajuda da Cilindra Você vai ser capaz de controlar Como ontem Hum... Mas é apenas tratar os sintomas Existe um limite Mas conhecendo você Você ainda vai conseguir usar o seu poder Mesmo se tiver uma chance de você ser machucado, né? Então... É uma burrice se você me perguntar Mas... É apenas quem você é, né? Apenas pra você saber Eu concordo com os outros Tente evitar esse poder o máximo possível Não me culpe Se você for longe demais Exatamente não funcionar Eu entendo Eu vou tomar cuidado Bem... Você fala isso agora, mas... Eu ainda não tô muito ok com você usando isso Uhum... A gente não pode perder mais nenhum tempo aqui Bem... A hora de começar a nossa busca Vamos lá Vamos começar a procurar Vamos lá Vamos lá Vamos lá A segunda forma Segunda forma... Gale! Está abaixo! É minha! É isso! O que é isso? É? Ha! Ah! Ah! Caramba! É meu turno! É esse jogo ela tá dando dano! Que bom! Que bom! Sim! 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 Que bom! Agora! Agora! É minha! 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 taxa! Sin! Hum hum! Hum hum hum! Hum... e para onde vamos vamos ver aqui hum aqui mesmo vamos começar segunda forma, Gale! agora! é minha! é minha turno Dark Blade por favor, agora! Agora! Pegue isso! Sim! Você não vai sair. Você não vai sair! É meu turno! As ferramentas de petrificação estão instaladas! Você não vai para qualquer lugar! Vamos em alta! Vamos em alta! Vamos em alta! Aqui! Agora! Uma abertura! Aqui! Mais inimigos! Agora! Uma abertura! Sim! Aqui! Aqui! Emma, me segue! Sim! Agora! Um abertura! Vamos! Agora! Uma abertura! Vamos! Segundo forma! Segundo forma! Mais aceleradas! É meu turno! Segundo forma! Segundo forma! Segundo forma! Segundo forma! Minha turno! Você não vai sair! Molten Storm! Agora é a chance! Rini, vamos! Sim! Minha turno! Isso! Dolce? Sim! Vamos continuar! Agora pode usar Ivy Nail e o dano aumentou de entre 10 a 99 para 15 a 99. Quando o HP cai. E o dano de Break aumentou de 30 para 45% extra. Titania. Agora pode usar Galleon Forte. E tem uma recuperação agora de 0.8% do dano como EP. Ok! Conseguimos! Nós conseguimos! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! A gente ganhou XP pra caramba aqui. Sit! Sit! E aí... Agir! Agir! Blu! Caramba! Flavento! Patricio! Tonto! E uma peruca de cada cristal! Ainda bem que a gente pegou e pelo menos deu um level up! Um tubo! e olha eu mandar tomar aquele lugar só por isso o velho Hum-hum-hum-hum-hum Sim Molten-storm Você não vai sair Molten-storm É meu turno Eu vou Deixem-me Aqui Aqui Ataca! Bom trabalho, Emma Não invista esses planos de construção pra esse lugar É Se a minha mãe desse uma olhada aqui Ela ia cancelar todos os planos dela pra começar A tentar instalar algumas atualizações Sim, eu tive a chance de falar com o Governador Hitz e a Presidente Lina ontem, na verdade. Os dois vieram pra Crossbowl ao mesmo tempo, né? Sim, nós não tivemos nenhuma informação, né? Porque tinham apenas rumores lá no escritório sobre quem ficaria parte do time de inspeção. Então nós decidimos fazer nossa própria inspeção ao mesmo tempo pra checar outras coisas. Gente, algumas coisas que eu precisava fazer aqui também, né? Então, algumas negociações com a Fundação e entrega de equipamentos pro campus filial. Então eu queria ver como que as coisas estão indo com a minha mãe, né? Com os meus próprios olhos. Ah, pera. Tem aquele modelo, né, novo das armas. Guerrilha Fortress. Sim, a classe Drago 9. Eu ouvi um pouco deles, da Presidente, mas o poder deles é terrível, né? Comparado às antigas, esse novo modelo não é apenas mais poderoso, mas também é móvel. Eles podem mover por todas as linhas de trem. Bem, é basicamente eles podem colocar uma ameaça em qualquer lugar. O quê? Bem, significa que eles podem disparar de qualquer lugar. Hum, e eles trouxeram uma coisa como essa na fronteira de Calvard. Hum, isso é apenas pra pedir por problemas. Eu tenho certeza que Calvard tá em pânico agora. Com aquelas coisas apontadas pra lá. Bem, eu não acredito que ela fez algo assim, desse jeito. Ela sabe como o meu avô se sentiu sobre esses primeiros modelos. Eu pensei que a gente seria capaz de entender um ao outro mais, né, depois do último ano. Eu tenho certeza que tem uma razão pronta pra vir a Crossbell também. Tem alguma coisa a ver com esses canhões. Hum, e também você já ouviu falar sobre o plano das oito metrópoles, né? Ah, o plano das oito cidades maiores, incluindo as cidades das novas províncias. Hum, hum. Bem, mas entendendo o sistema de taxas pra cada... Basicamente eles vão padronizar o sistema de taxa pra cada cidade. Então eles vão concentrar todo o poder em Hangdoll. E enfraquecer os nobres. Exatamente pra não ter uma segunda guerra civil. Exatamente pra não ter uma segunda aliança nobre. Sabia que ele ia com tudo pra evitar esse tipo de coisa. Acontecesse. Ou seja, basicamente o único nobre que vai ter poder é o imperador. Ainda, né? Ainda. Ainda mesmo. Porque já já vira só uma figura de... Tipo, uma coisa figurativa, né? Isso também vai aumentar o fluxo de pessoal, recursos e mira. Bem, eles também vão carregar num censo nacional, começando por Crossbell. Hum, tudo isso conectado. Cara, mas o que que é isso? Hum, isso não parece nada bom. Bem, todos do inspetorado não sabem muito sobre os detalhes ainda. Mas vão ser novas políticas, incluindo aumento de gastos excessivos pra militares. Hum. Bem, mas isso ainda não foi pro governo pra votação. Bem, meu pai é parte da facção reformista, então eu tenho certeza que ele deve estar sendo notificado disso agora. Hum, minha mãe também. Não tem como ela, como fala, ela não passar por uma produção em massa de algo. A menos que ela entenda as intenções do governo. Hum. Nós precisamos descobrir a verdade. Então eles estão tão determinados, né? Uhum. É, eu acho que principalmente porque a família deles tá envolvida. Uhum. Ops. Isso é algo que eu também preciso entrar em termos. Pra ter algum tempo. Né? Sim. Né? Todo mundo tem umas maçãzinhas podres em sua família. Né? E já gastamos tempo suficiente aqui. Então vamos logo. Ah, você tá certa, vamos. Uhum. A Chef Joe tá aguardando por nós. Uhum. Ainda temos uma longa estrada à frente de nós. Então fica em guarda. Uhum. 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 O poder está chegando, por favor, cuidado! Segunda forma, Gale! Está abaixo! É minha! Deixe-o para mim! Pegue isso! Deixe-o para mim! Isso! Agora! Uma abertura! É minha turno! Não na minha assistência! Sim! Pegue isso! É minha turno! Há mais! Há mais! É minha turno! Há mais! Há mais! Há mais! Vamos lá! Segunda forma, Gale! Está abaixo! É minha! Minha turno! Minha turno! Minha turno! Todo mundo está bem? Deixe-me! Você está bem? Não, não é? É minha turno! É minha turno! É minha turno! É minha turno! e aí E aí e tem que saber se a gente consegue achar um lugar aqui É, tá apertado aí, tá? Que escuro. Opa, des, 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 des. Não tem nada que não. É de novo. Des, 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 des. Oh! Oh! Tem algum pedaço! Marcia é o Artes Ghi. Vamos ver uma coisa. Eu vou te levar. Volta o Storm. Você não vai sair. Sim! Zero orders. Não sei o que vamos fazer. Err... Rapidinho. Certo. Sigma Operação. Deixa pra mim! Leve isso! É minha turnê! Todo mundo está bem? Seja só para pegar aquele item, esse switch. Porque quando a gente subir aqui, pelo que eu vi, a gente vai voltar. A gente vai precisar passar. A gente vai precisar. Molten Storm! Eu estou aqui! É minha turnê! É minha turnê! Forma uma formação de ferro de ferro! Sim! Agora é a nossa chance! Pegue isso! Sit! Agora! É minha! Deixe para mim! Aí! Agora! Uma abertura! Aí! Eles estão abaixo! Ataca! Vem! 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 Tem mais dois aqui! Estão da Mirange, hein! Estãozinho de Itanha! Agora vamos continuar! Vem! Vem! Parece que continua indo! Vem! 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 Não! Não! Esse lugar é muito complicado! 2ª Forma, Gale! Aqui! Ataca! Isso vai acabar! Aí! Não pegue a me batalha! Justo assim. Tome! 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 Toma! Caraca! 2ª Forma, Gale! Está abaixo! Vamos, Elisa! Deixe-a para mim! Você não vai sair! Molten Storm! Agora! Uma abertura! Deixe-a para mim! Eles estão abaixo! Ataca! Deixe-a para mim! Agora! Agora! É minha! Agora! Uma abertura! Pegue isso! Agora! 啊! Deixe-a para mim! Isso! Ah! Ah! E aí e vai ter um switch aqui embaixo e é um baú ali na frente Beleza, desceu os dois Mas não dá pra gente não dá pra gente subir aqui Opa Hum Tenta ver o que que é isso daqui Parece que é corredor Não, é corredor de história Então a gente tem que ir pro outro caminho Ah, quer saber Pronto Deve rápido Uff Uff, todos ok? Beleza, conseguimos Bem Tá todo mundo bem? Sim Tô bem Ahn Que bom que a gente não tem que Como fala Você não tá Exagerando além do seu limite, né? Uhum Bem, acho que não tem que nos preocupar com o Crypto daqui Por enquanto Hum Bem Parece que não tem nenhuma Glaciferoma Escarlate se Florescendo aqui, né? Então E como esperado Vita também não tá aqui Né? Uhum Criptas e Flores Ahn Será que tem alguma coisa a ver com a Vita? Hum Esqueci de mencionar ontem Mas Ahn Não importa o que os Ouroboros estão Planejando Parece que todas as ações dela Estão sendo pra investigar Os Criptas e Flores Em Crossbell Pelo menos A gente não sabe o que É como fala O que tá fazendo Todos esses templos de espírito Que ela esperava Toda Crossbell A gente não sabe Ainda É, era Os santuários espirituais Era? Uhum Aquelas ruínas misteriosas Que a gente encontrou Orz e Murion Durante a Guerra Civil Uhum Sim, eram umas ruínas Erguidas por gnomos Hum E não tem apenas No leste de Debonia Eles estão por todo O país Esteladas de alguma forma Bem, mas por alguma razão Aquela manhã Tá indo Lá pra inspecionar Cada uma Parece que algo Tá acontecendo A gente não tem ideia Primeiro Cavaleiro Divino E agora o Grandion O Grandioso Sim, a gente ouviu esse nome No Corredor, o Reverie No Último Dia Livre Mas esse nome é tudo Que nós sabemos Tem que ter alguma coisa a ver Com a origem dos Cavaleiros Divinos Então o Vita acabou indo em Crossbell Para procurar por respostas A gente não sabe como relacionar isso A Corobulus Mas por agora A gente pode dizer que o O Floromagress Escarlate Tá afetando A O Septon Ou Às vezes Deception Hum E ele tá Hum Parece que as propriedades São similares Às vezes Deceptos vermelhos No Castelo Infernal Hum Agora que você mencionou Ambos tem o mesmo brilho Bem Eu não vi o Como fala Eu não vi a planta de primeira mão Mas Os Cavaleiros Mágicos Escripts não apareceram no Império É Antes de serem vistas em Crossbell Hum Não, mas isso é sem sentido Eu não entendo Qualquer maneira Emma e eu estamos monitorando Esses eventos nos últimos seis meses Uhum A verdadeira intenção da Vita Do objetivo de Corobulus Uma bruxa Eu preciso ver o que tá acontecendo Por trás da cena com os meus próprios olhos Hum Entendi Bem Enquanto não tem nada que a gente possa fazer Pra Ajudar você com a Vita Então por favor Deixa eu saber Uhum Bom, tudo tem muita coisa acontecendo Eu ainda tô preocupado Com a sua irmã Hum Bem Ela tá sendo perseguida pelos Ouroboros Bem, como fã de Abentai Eu tenho uma razão pessoal Pra procurar por ela também Bem Obrigado Mas vamos focar no que está à frente Posso sentir uma mana estranha Hum Hum Nesse lugar que a tio falou Então não vamos perder o foco agora Na verdade nós vamos perder o foco Porque eu vou voltar Eu vou voltar Porque eu preciso saber o que tem aqui Ó Aqui é a mesma A escada A gente só vai poder pular Beleza Eu tenho os mantimentos Não tem nada aqui Corre, 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 corre Não tem nada Não tem nada Ah Não tem nada Ele tem um corredor pra lá E a gente tem uma escada pra cá Vamos na escada, vamos Bravesseeds vixi, não dá para ir por ali, tem coisa para cá, tem coisa para lá, tem coisa para cá vamos lá, por aqui vai ter escada para pular, é só um baú, nossa então não é por aqui o caminho, poções, aqui é o caminho de volta vamos no alto ok, bom trabalho aqui é a volta pronto vamos continuar indo para 31 todo mundo e vamos vir por aqui primeiro para a gente pegar as coisas a sério pronto ok, bom trabalho oh, tem alguma caixinha golden bell todos os bells diminuem o tempo de cash das suas suas magias de mesmo elemento ok isso parece um bom lugar para tomar um descanso descansar um pouco e bora para o fight porque se tem isso daqui a gente sabe que vai ter ou secundária ou boss e como essa já é secundária é um espaço aberto é um espaço aberto conecta ao setor a é uma junção que eu estava falando né essa área onde os veículos convergem então significa que aquele é o terminal, vamos falar com a tia ok ok, Elisa por favor, opere o sinal o terminal o que que ela vai pera, isso é funcionou é, funcionou podem me ver viu isso pera mas isso não é um frentice de miragem né bem eu usei o sistema eu para projetar uma imagem mental minha bem o visual criado é com a alta tecnologia de dados de imagem hum uma das mais avançadas tecnologias que nós estamos trabalhando agora uou isso é incrível eu não sei muito como funciona mas parece que realmente é incrível bem você atingindo coisas que apenas Vita e e Grinados conseguem fazer bem desse jeito a gente vai precisar muito das bruxas mais de qualquer maneira eu vou conseguir ajudar você agora vamos começar as duas juntas vão conseguir wow hum tá conectando todo o subsolo nossa eu posso sentir todos os movimentos de cada vez espiritual em crossbow tem tem conexão com a minha completada continue a busca na área aberta tem tem um lugar com grande quantidade de mana por favor tente encontrar isso sim bem por enquanto tem tudo bem e vamos deixar tudo com a emma e só vamos esperar aqui ou não essa presença vixi é um é um cavaleiro mágico cavaleiro mágico zeus cavaleiro mágico bem isso é diferente do que a gente viu ontem hum bem numa hora dessa todo mundo se a gente parar de procurar agora os dados vão ser comprometidos bem não vamos deixar isso no nosso caminho sim é o fim da linha pra isso bem tudo bem entendi você pode dizer isso uma vez é tudo que eu posso garantir ok bem é tudo que eu preciso vamos lá esse é difícil tenha cuidado agora pode usar temporariamente o craft unificação espiritual hum beleza uma barriguinha nossa também um o que você vai poder usar a unificação espiritual a unificação espiritual a unificação espiritual 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 é o meu turno hum 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 Minha espalda, calma como água, agora! Seventh Slash, Fallen Leaves! Toma! Toma! Sim! Você não vai fugir! Molten Storm! Agora! Inútil! Sim! Descubra! Isso é isso! Você falhou sua inspeção! Mais uma vez! Esse é o fim? Justiça! Essa é minha arma segreda! Espírito Santo! Espírito Santo! Pegue isso! Gabriel! Arro! Descubra seus pecados! Nome! Ficuro! Maldito! Eu não flair! Sim, ativar! Vamos lá! Sim! Aí! Agora é a nossa chance! Uma abertura! É meu turno! É meu turno! Uh, Sigma Operation? Sviftly! Sigma Operation! Sim! Ha! Ha! Nossa! Hm. Eu vou fazer isso! Agora! Eu vou fazer isso daqui pra gente pegar. Vamos falar. Pra gente pegar o BP Up. Opa! Deu delay! Ótimo! Deu delay! Deu delay! Deu delay! Se não tivesse morrido, ele tava quebrado. Então... Deixar ter mais um pouco de turno. Agora, vamos continuar! Deu delay! 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 Eu concordi! Deu delay! Deu delay! verter os dados. Obrigado a todos. Bem, tudo graças à ajuda de vocês. Mas o sistema Ion realmente é uma peça incrível de tecnologia, né? Com combinação de mágica e tecnologia realmente incrível. Bem, que bom que eu consegui ajudar. Por favor, deixe as coordenadas para analisar. Eu vou enviar para vocês as informações no mapa. Então podem retornar ao departamento de suporte por agora. Uhum, entendi. Muito obrigado pela sua ajuda. Ah, eu que devo estar agradecendo. Agora, preciso ir. Hum, vamos retornar para o departamento de suporte. Tomar cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tem que voltar para lá assim ou pegamos um atalho vamos voltar mais cedo do que que eu esperávamos. E aí 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 Vem, onde tá a irmã? Bem, por quê, também não estão com vocês. Bem, quem é esse esquisito de óculos aí? Esquisito? Sério? Ah, esses dois são tão bonitas. Quais são seus nomes? Oh, tão fofura. Eu sou a Elisa. E aí, o nome dela é Emma? Espera, você conhece as crianças? Sim, são os... Como fala? Os irmãos da Yuna. Hum, entendi. É, o cabelo parece realmente com a modelo. Ah, é um gato. Nossa, eu nunca vi um assim antes. Tem um pelo muito legal. Fofo. Ele é tão fofo quanto o Michi e o Kagemaru. Meu Deus. Ah, corta essa. Ah, brinca um pouquinho com eles, um pouquinho, né? Pelo menos. Ah, eu quase esqueci. Sim, nós temos que perguntar sobre isso. Ah, vocês conhecem o Achim Chevalier? Ele dirige um... Como fala? Um brinquedo muito grande e legal. Ah... É, na verdade a gente conhece ele. O que você quer que a gente pergunte pra ele? Sim, na verdade a gente queria dizer obrigado pra ele. Ele acabou salvando nossas vidas. Hum? Salvando vidas... Sim, último ano. Quando Calvert atacou, ele nos salvou. Sim, a gente acabou saindo, como fala, sendo jogado do carro. Mas ele usou esse grande brinquedo enorme pra nos proteger. Yuna estava conosco quando isso aconteceu. Hum? 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 O que é isso? 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 Todo o campus está preocupado com você Nós incluídos, é claro Por quê? Por que vocês não foram com o instrutor? Vocês não queriam ir? O que é isso? 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 Nossa, minha razão É apenas o meu egoísmo Depois de uma aventura e tanto Conseguimos Entretar onde eles estão Torre Stargazer Uma velha e famosa nossa do Zero e Asia Provavelmente seria um dos lugares Bem propícios de onde eles estão Mas enfim, precisamos ir pra lá Mas isso, ficará no próximo episódio Espero vocês lá, então se gostaram Deixa aquele joinha, só clica, coloca o comentário falando o que você achou Compartilha com seus amigos, que é muito importante Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho Pra receber notificação nos próximos vídeos Muito obrigado e até o próximo Legendas por TIAGO ANDERSON